Aquela cobertura é uma cobertura que provavelmente o arquiteto quis fazer sem que houvesse uma estrutura para segurar por baixo. Provavelmente alguma coisa que fosse pendurada do céu e colocada lá. A forma daquela concha que cobre a entrada da galeria é uma concha muito bonita, metálica. Aí ele inventou aquele arco, uma estrutura muito grande para suspender aquela cobertura. E fez então uma estrutura enorme, ocupando a praça. E muita gente reclama porque aquilo cobriu a praça inteira, cortou a praça no meio. Outros falam que cobriu a igreja. Agora, de qualquer forma, aquela concha, eu acho que ninguém discute. É uma coisa muito bonita. E aí E aí E aí Obrigado.